Música Fala galera, que curte e acompanha o canal Portal do Construtor Construindo Fácil Nós vamos hoje dar mais uma dica aqui bem rápida e bem prática pessoal Referente a obra construída com tijolos ecológicos Hoje nós vamos fazer a instalação do marco aqui da porta da cozinha E nós vamos estar mostrando aqui pra vocês como é prático e como é rápido Durante aqui a construção da obra, o vão da porta aqui, ela já fica nas dimensões Que quando você vem pra instalar o marco no local, ele já ocupa o espaço Sobrando aqui apenas a quantidade necessária pra poder fazer o chumbamento, tá? Nós vamos estar utilizando pra chumbar o marco aqui, a espuma expansiva, tá? Então vou dar uma noção pra vocês como aplica Nós vamos fazer aqui agora, nós vamos aprumar o marco Nós vamos nivelar Aqui ó, nós jogamos as cotas de nivelamento Jogamos a distância de cima pra baixo Pra gente fazer já o nivelamento sem precisar ficar colocando nível de manga conferindo Então nós já temos aqui a linha de nível do marco E já temos a cota de referência aqui ó, na parede, tá? Então essa cota aqui é pra gente ter a noção da distância do piso Sobrando ali depois que tiver acabado o espaço pra a instalação da porta Então aqui ó, o lugar já tá pronto Então agora nós vamos fazer O que que eu fiz aqui galera? Fiz aqui ó, algumas cunhas Então nós colocamos o marco aqui já Já tá aqui nivelado como vocês podem ver ó Já coloquei uma cunha embaixo aqui Pra fazer o nivelamento E agora nós vamos aqui fazer Nós vamos aprumar e fazer o alinhamento Pra tá chumbando com a espuma expansiva Então vamos lá Mas antes aqui de dar continuidade Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal Deixe o seu like, deixe o seu comentário Ative o sininho das notificações Pra que você possa estar continuando a receber os nossos vídeos, tá? Fabiano já tá aqui aprumando Então nós vamos fazer o travamento Acompanhe com a gente aí Vamos lá Acompanhe com a gente aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nós já fizemos aqui o alinhamento, o nivelamento. Já tomamos o marco. E agora eu vou chumbar. Então aqui tem as especificações, tá? Caso você não saiba utilizar, não é difícil. Aqui ele diz como usar. Diz pra que que serve, tá? Então ele vem todas as recomendações. É pra aderir em madeira, alvenaria, metal, concreto, PVC. Então vários tipos de materiais ele adere, tá? Então aqui agora eu vou estar aplicando pra vocês. Ele diz aqui que você deve agitar. Vou usar ele dessa forma aqui. Então vamos lá. Vamos fazer a aplicação aqui pra vocês verem. Eu não vou aplicar, tá galera? É... Tapando toda a fresta não. Eu vou fazer apenas chumbamentos. Vou chumbar em locais específicos. E depois eu faço o preenchimento aqui do restante do espaço com argamassa. Então você coloca aqui o bico, ó. Enroscou o bico. Você vai aplicar dessa maneira aqui, ó. Tudo virado pra baixo. Né? Você vai apertar. Ó. Dedos apoiados, você vai apertar pra poder... Fazer aplicação. Vão lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.